E hoje é o dia mundial de prevenção ao suicídio. A data foi criada para conscientizar as pessoas sobre o assunto, que segue sendo um tabu. Só que a realidade se impõe. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as taxas de suicídio aumentaram nas Américas. A campanha Setembro Amarelo tenta mudar esse quadro. E um dos palcos da campanha este ano é o metrô de São Paulo. Sara Kines explica. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o suicídio vitima mais pessoas do que HIV, malária, câncer de mama, guerras ou homicídios. No Brasil, cerca de 14 mil casos são registrados por ano. Neste Setembro Amarelo, os transportes metropolitanos de São Paulo oferecem orientações sobre saúde mental para os passageiros. As campanhas alertam para a importância de diagnosticar, prevenir, tratar e buscar ajuda no combate à ansiedade e depressão. Uma das ações é um projeto de escuta fraterna em estações do metrô de São Paulo. Na próxima semana e até o fim do mês, algumas estações da companhia de trens terão a presença de profissionais de saúde orientando sobre saúde mental e aferindo a pressão. Ainda de acordo com a OMS, o Brasil é um dos países com mais casos de depressão. São mais de 11 milhões e meio e de ansiedade. Cerca de 19 milhões. Se você identificar, não deixe a pessoa sozinha, fique junto a ela. Se você é pai ou mãe, professores, amigos, colegas de trabalho, procure conversar. Importantíssimo que a gente vença o estigma, o preconceito, todas as barreiras, para que assim a gente possa resgatar. Porque uma vida vale a pena ser vivida. Obrigado.